Olá, pessoa mágica! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo deste canal, que é o meu reino de magia, bruxaria e espiritualidade. E hoje eu vou estar mostrando para vocês coisas magicamente e espiritualmente poderosas que eu faço todos os dias. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever nesse canal e assistir as propagandas também para apoiar o canal a crescer. E aí você vai ver que eu já estou limpando o meu altar, tirando a bagunça, a poeirinha de qualquer resquício que tenha sobrado dos rituais anteriores. E eu moro bem próximo à natureza, não moro em cidade grande, então aqui é mais difícil de acumular poeira. Então não é todo dia que eu tiro tudo do lugar para limpar. E a primeira coisa super poderosa que eu faço todos os dias é me conectar com a minha deusa mãe e também os meus espíritos guardiões. Eu sempre me conecto, tento me energizar e energizar o meu altar. Isso é muito valioso, gente, para você poder construir uma relação forte com seus mentores, com seus guias, com seus deuses. É importante você trabalhar isso todos os dias ou pelo menos os dias que você conseguir. Porque a regra é clara, né, gente? É muito mais fácil você conseguir ajuda quando você precisa, né, de alguém que está ali todos os dias com você, que você está falando todos os dias, do que alguém que você só entra em contato uma vez no mês e olha lá. E a segunda coisa que eu faço que é extremamente poderosa é a defumação. Porque a defumação, ela ajuda a purificar, a energizar, então eu já fiz vídeo sobre isso no canal. Se tiver dúvida, assiste lá. Mas eu começo defumando, me defumando, defumando o altar, defumando o ambiente. Até mesmo se eu não for fazer alguma magia, se eu for só trabalhar normalmente, estudar, eu faço isso. Porque ajuda muito a melhorar a qualidade da energia do local. Inclusive, gente, se eu acordo me sentindo mal ou, sei lá, indisposto por algum motivo, sentindo alguma coisa no coração, porque, né, porque além de eu ser médium, eu também sofro às vezes com ansiedade. Então, a defumação me ajuda muito, muito, muito a me sentir melhor, né, todo esse ritual aí me ajuda muito a melhorar o meu campo energético. Ah, pausando o vídeo aqui só pra falar um adendo em relação a esse negócio de ansiedade, tá? Eu já fui no médico, eu fazia acompanhamento psicológico, eu tomei vários remédios, hoje em dia eu não tomo mais, porque o que realmente me fez me sentir bem comigo mesma e seguir minha vida normalmente foi focar na minha espiritualidade. Mas se você sente alguma coisa do tipo, sempre procure ajuda profissional, tá bom? A minha dica principal aqui, gente, é procure uma forma de se purificar e se energizar todos os dias. Seja defumando a casa, seja espirrando essência num borrifador, seja, não sei, o que você achar que ressoa melhor com a sua alma. Faça isso todos os dias, ou pelo menos todos os dias possíveis que você conseguir fazer. A próxima coisa poderosa que eu faço todos os dias é acender a minha velhinha pra minha deusa mãe, né, porque isso é muito importante, me ajuda a fortalecer a conexão com ela, sem contar que a minha deusa mãe é uma deusa de proteção, é uma deusa de criação, ela é uma deusa extremamente completa, então assim, manter esse contato com ela me fortalece demais, demais, demais. Então eu sempre faço isso. Se você ainda não tem um deus pai, uma deusa mãe, não tem problema, foca no deus aí que você tem mais intimidade, que você se sente melhor. E se você não puder acender uma velhinha, pelo menos medite, né, só pra realmente fortalecer a conexão. E eu opto sempre por ter velas de sete dias no meu altar, porque como sendo as velas todos os dias, acaba sendo um pouco mais prático. A próxima coisa poderosa que eu faço é acender as próximas velas que tem no altar, né, e as velas que eu geralmente tenho são velas de... ou manutenção, né, pra fazer manutenção de alguma parte da minha vida, que pode ser, no caso, prosperidade ou cura, né, e quando eu falo prosperidade não é só dinheiro, é todas as coisas boas em abundância na nossa vida. Então eu faço as minhas mentalizações e eu acendo essas velas. Vocês vão ver que eu tô passando um pouco de dificuldade pra acender a vela, porque a vela já queimou bastante, então eu tenho que tirar esse excesso desse plástico, né. Eu poderia acender e continuar acendendo a vela com palito, mas eu prefiro tirar o plástico em volta, porque fica mais seguro. Mas continuando ainda falando sobre essas velas, gente, tenha sempre velas relacionadas ao intento de vocês no altar, porque ajuda na hora da meditação ou da mentalização. Se você não gosta de meditar, toda vez que você for acender a vela, você focar nos seus objetivos realizados é bem interessante. E sem contar que a vela é um combustível, né, a vela vai estar aí gerando energia pro seu intento. E pra poder fazer essas velas, você pode simplesmente consagrar uma vela pra um objetivo específico, ou você pode fazer um feitiço, né, todo elaborado pra um objetivo específico, por exemplo, um feitiço de amor, um feitiço de cura, um feitiço de prosperidade. E aí, em vez de você usar uma simples vela palito, você usa uma vela de sete dias, porque aí você vai poder continuar acendendo essa vela todos os dias no seu altar. Depois que eu acendo essas velas, eu passo um tempinho meditando e gerando energia pro meu intento. E a próxima coisa que eu faço que é extremamente importante é dar oferenda aos meus espíritos que trabalham comigo, né. Eu não faço isso todos os dias, mas eu faço sempre que eu posso, acaba sendo algumas vezes na semana. E eu dou essa oferenda não só pros espíritos dos dragões, mas também pra todos os outros espíritos que trabalham comigo. Sejam eles espíritos guias, ou espíritos locais, ou espíritos aí que estão aí por perto e estão interessados em trabalhar comigo. Lembrando que essa não é uma prática iniciante, isso já é uma prática de intermediário pra avançado, né. Pra você sair por aí eu dando oferenda pra tudo quanto é tipo de espírito. Você tem que ter uma confiança no que você tá fazendo, né. Mas... E aí vocês vão ver que eu peguei o meu Grimório digital, porque eu tô procurando uma oração específica, né, que eu uso pra fazer esse tipo de oferenda. Inclusive, em breve ela vai estar lá no nosso portal, na nossa plataforma do curso. Eu tô só passando ela pro Grimório, pras páginas de Grimório certinhas pra poder entregá-la pra vocês. Pra quem é aluno. Mas... É isso. Eu tô fazendo algumas anotações em relação à oração, porque como essa oração eu... Às vezes tem dia que eu ofereço pra alguns espíritos, tem dia que eu ofereço pra outros espíritos. Então, ela é um pouco mutável, pode ser adaptável. Mas é isso que eu tô fazendo aí. Ah, e pra quem tá perguntando o que que raios eu tô oferecendo, é chá, gente. Então, assim, se você não puder oferecer um vinho da melhor qualidade, ou se você não puder oferecer, sei lá, uma coisa muito elaborada, não tem problema. É só chá. Você pode oferecer até água se quiser, tá bom? Mas o importante é fortalecer a sua rede de apoio espiritual com seus espíritos aliados e as suas divindades. Porque, no final das contas, gente, se alguém vier se meter à besta com você, não vai se meter à besta só com você. Mas vai ter que lidar com seus amigos também, né? Então, faça amigos no plano espiritual. Então, meus amores, eu faço várias outras coisas, mas eu acho que o principal e que cabe pra todo mundo que tanto esteja iniciando ou já tenha uma prática mais avançada, são essas coisas que eu falei aqui agora. Tem muitas outras coisas que eu faço, mas vou deixar pra outro vídeo. Se você já faz alguma dessas coisas, comenta aí pra eu saber. Vou adorar saber o que vocês fazem. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!